Bom dia, o tema de hoje é montaria, leggings e calça, moda que saiu das roupas de hipismo para as ruas. A calça montaria se caracteriza por recortes nas pernas das calças e na parte de trás abaixo do cos, como se tivesse um reforço nas costuras. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curta e faça algum comentário. Muito obrigada! Se inscreva no canal e ative o sininho.